no processo do júri ele tem um rito especial, a primeira fase o juiz não condena, ele só vai falar o seguinte, é um juiz de admissibilidade ele vai falar, existe elementos pra mandar uma pessoa pra um júri, só que quando ele dá a sentença, a chamada sentença de pronúncia, o juiz ele tem que ser totalmente isento, o juiz tem que dizer o seguinte, o juiz não pode entrar no mérito ou dizer se há prova ou induzir que a pessoa... e direcionar que a pessoa já é responsável por aquele fato ela tem que dizer o seguinte, existem indícios de autoria, indícios de autoria por isso, por isso, por isso e prova de materialidade a vítima foi baleada tá aqui, existia uma arma olha o que a juíza faz é o seguinte há indícios veementes de que ele fez e ele não comprovou a inocência dele durante a instrução do processo só que é o seguinte isso é tão evidente ao ponto dele ele não ter comprovado e tem mais a arma que ele simulou o disparo nele foi apreendida nos autos está nos autos ela usou aquela arma que tem um... detalhe detalhe tá no processo um laudo da Taurus a fabricante da arma mostrando a data de fabricação tem a numeração da arma foi fabricada na data tal enviada pra loja tal e ele apresentou a nota fiscal da loja que ele comprou ou seja a arma foi fabricada depois do crime e a juíza usou esta arma na pronúncia dela como a arma do crime é bizarro? não tem prova a prova foi forjada é uma mentira isso mas ó dessa decisão essa sentença de pronúncia ela tem um peso porque se você na hora do júri porque vocês imaginam a juíza tá dizendo a arma que foi usada que ele teria então simulado que o disparo nele é a arma que foi apreendida na casa dele sim é isso mesmo outro detalhe a espingarda que depois ele mesmo levou que é de chumbinho ele apresentou no processo aí apresentou não isso aqui meu irmão isso aqui é uma arma de brinquedo tá aqui ele levou e mostrou entregou os caras pegaram e apreenderam aí depois mandaram pra perícia aí quando retorna da perícia desapareceu irmão que essa arma o advogado ia pedir essa espingarda de chumbinho que na verdade é o rifle de pressão ia apresentar pro jurado cadê essa espingarda de chumbinho que essa espingarda era a espingarda do crime também de chumbinho é loucura vamos pegar vamos fazer que loucura não não sumiu do arquivo perdeu a prova lá dentro ou seja perdeu né sumiram então cara é um processo bizarríssimo bizarríssimo vamos lá